É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu, aceita Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi eu não quero não O dente proibido não é tipo beira Hoje eu to tranquilo, eu to tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi eu não quero não Sai, sai, sem caô, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, os que já comi eu não quero não Eu sou aquelas que eu não comi, os que já comi, eu não quero não